Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, o canal Flazueiro. Renato Gaúcho é forçado a fazer mudança no Flamengo. Vou falar sobre isso, vou falar também sobre a situação de Rogério Senne, que não aceitou acordo com o Mengão, vou falar da mudança de plano e vou falar também das condições que o governo de Brasília impôs para ter público no estádio. Então assiste o vídeo completo, não pula se quer uma parte para ficar por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no rubro negro mais querido do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu falar com você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, botão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais o nosso trabalho, o teu like ajuda demais o nosso crescimento e, como eu sempre digo, ele é muito importante para nós. Você não é inscrito no canal? Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, porque eu tenho certeza que o seu like vai ajudar e muito no nosso trabalho, vai ajudar e muito no nosso crescimento, beleza? Bom, vou começar o vídeo já falando da lista dos relacionados. O Flamengo viajou agora para Buenos Aires, era 3 horas da tarde, inclusive a cobertura completa está lá no nosso canal secundário e no Redação Ninho, você pode ir lá acompanhar. E os jogadores que foram relacionados para esse jogo amanhã contra o Defensa e Justiça foi Foi esse os jogadores que foram relacionados, que viajaram agora para Buenos Aires para enfrentar amanhã, 9h30 da noite, o Defensa e Justiça. O Flamengo fez duas mudanças no planejamento. Primeiro, era para ter viajado ontem, treinado hoje no CT do São Lourenço e voltava amanhã depois do jogo. O Flamengo viaja hoje, joga amanhã e não volta depois do jogo. O Flamengo só volta na quinta-feira, 11h50 da manhã, sai lá de Buenos Aires na Argentina e chega aqui no Brasil de volta, 3h da tarde. Essa mudança no planejamento se deu por conta do tempo hábil de adaptação do técnico Renato Gaúcho. O técnico Renato Gaúcho também vai ter que fazer algumas mudanças no time. Isso porque Rodrigo Caio está fora do jogo por ter sentido dores na coxa, dores na panturrilha, na verdade, né? Sentiu dores na panturrilha. O Ilha Arão está fora do jogo por estar cumprindo suspensão por um cartão amarelo. Diego e Bruno Henrique ainda não se recuperaram das suas respectivas lesões. Os quatro desfalcam o Flamengo contra o defenso e justiça. Daí eu queria saber de você, torcedor rubro-negro que acompanha aqui o nosso canal. Sem Rodrigo Caio, como você montaria a sua dupla de zaga? Léo Pereira e Gustavo Henrique, Gustavo Henrique e Bruno Viana, Léo Pereira e Bruno Viana, Bruno Viana e Gustavo Henrique, Gustavo Henrique e Léo Pereira, como é que você montaria a sua dupla de zaga? Coloca, por favor, nos comentários. Como eu sempre digo, o seu comentário é muito importante para o nosso canal, o seu comentário é muito importante para todos nós. Eu quero saber a sua opinião. Com esses desfalques todos, o técnico Renato Gaúcho será obrigado a mudar. A mudar a ponta direita, vai ter que botar ali ou o Michael, a ponta esquerda, melhor dizendo, botar ali ou o Michael ou o Vitinho. Acho que pelo último jogo o Michael deve vir de titular. Vai ter que mudar o volante, porque além do Diego Arão também está fora, então ele pode entrar ali com o João Gomes e Pires da Mota, João Gomes e Hugo Moura, João Gomes e Thiago Maia também, né? Tem o Thiago Maia que está aqui na lista dos relacionados. Cadê o Thiago Maia? Ah, Thiago Maia é o penúltimo nome antes do Vitinho. Então ele vai ter também essa opção assim na questão do volante. E a zaga ele vai ter que mudar por conta do Rodrigo Caio, que mais uma vez aí sentiu e machucou e tal. Infelizmente, o Rodrigo Caio tem se machucado bastante, bastante mesmo. Não sei o que está acontecendo com esse jogador. Sendo assim, o Flamengo vai vir a campo amanhã, nove e meia da noite, contra o Defensa e Justiça. E ó, você pode ganhar uma camisa do Flamengo, hein? Que isso, Flazoeiro? Sério, sério. Todo jogo do Flamengo que o Flamengo ganha, eu sorteio uma camisa. Como é que eu faço para participar, Flazoeiro? Muito fácil. É só você baixar o aplicativo Flazoeiro. Você vai lá na aba Bolão e dá o seu palpite. Se o Flamengo ganha o jogo e você acerta o palpite, você concorre a uma camisa. É de graça, você não paga absolutamente nada para poder participar. E você vai lá, só baixar o aplicativo. No aplicativo tem todas as notícias do Flamengo, tudo o que acontece no Mengão. E você pode participar, tá bom? É uma brincadeira que eu faço com os inscritos aqui do canal. E eu queria que você também participasse. Mudar de assunto? Vamos falar sobre volta do público, porque o governo do Brasília bateu o martelo. e decidiu que para o jogo com o público, lá no Brasília, semana que vem, só poderá comparecer pessoas que já estão vacinadas. A ideia é que tenha 18 mil pessoas no estádio. Mulheres grávidas e menores de 18 anos também ficarão de fora. Então, se não está vacinado, ou é mulher grávida, ou é garoto, garota com menos de 18 anos, não vai poder comprar os ingressos. A ideia é que tenham 18 mil pessoas. O Flamengo deve divulgar isso aí, junto com o governo de Brasília, daqui a pouco. Até porque não está certo que o jogo vai ser em Brasília, semana que vem. Não está martelo batido ainda não. Não está 100% garantido não. Mas há uma grande probabilidade desse jogo acontecer lá na capital federal, na próxima semana. Jogo entre Flamengo e Defensa e Justiça. Jogo válido pelas oitavas. Segundo jogo das oitavas de final da Copa Comebol Libertadores da América. 18 mil pessoas. É dado fazer um barulho, né? Vem, gol. Vem, gol. Eu vou estar lá, porque para profissionais que vão estar trabalhando no evento, a exigência da Comebol é apenas do PCR. Então, a gente vai estar lá. Apesar de não estar vacinado ainda, eu acho que eu vacino já. Próxima semana aí, se Deus quiser. Já estou vacinando já. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. A gente vai vacinar, vai ficar 100%. E aí vai ficar tranquilão para poder acompanhar os jogos do Mengão até fora do Brasil. A gente não foi para a Argentina justamente por não estar vacinados. Bom, vamos falar agora sobre a situação do zagueiro Ramon. A Chapecoense. Isso mesmo. A Chape tem interesse no lateral. Zagueiro não, mas no lateral. No lateral, Ramon. Situação lateral é a seguinte. A Chape vem tentando aí o empréstimo do lateral e o Flamengo até via com os bons olhos emprestar o lateral para a Chapecoense. Isso porque ele iria para a Chape e ganharia mais rodagem. Aqui no Flamengo já tem o Felipe Luiz e já tem o René. Só que o próprio lateral estava pensando assim em continuar no Flamengo. Em ficar no Flamengo. Isso porque ele entende que agora com o Renato Gaúcho ele pode ter mais chances no time profissional. ele pode ter mais chances no time de cima. E o Ramon é um pedido da torcida já há bastante tempo. Há muito tempo a torcida pede o Ramon. Ah, vamos dar mais chance para o Ramon. Dar mais oportunidade para o Ramon. O Ramon merece e tal. E tudo. Enfim. E daí, sendo assim, sendo assim, pode ser que o Ramon esteja aí em breve sendo relacionado no time de cima ou em breve saindo para algum clube da Série A do Campeonato Brasileiro. Eu queria saber de você, torcedor rubro-negro que acompanha o nosso canal. Você emprestaria o Ramon para a Chapecoense ou colocaria ele em outro time? Coloca, por favor, nos comentários. Como eu sempre digo, o seu comentário ele é muito importante para o nosso trabalho. O seu comentário ele é muito importante para o nosso canal. Tá bom? Para terminar o vídeo deixa eu falar com vocês. Está rolando uma promoção muito boa. Presta atenção. uma promoção muito boa nas lojas Nação Rubro Negra da Rodoviária. Lá você encontra todos os produtos do Mengão. E daí está rolando a promoção que é a seguinte. Cadê o catálogo? Você vai entrar em contato com eles pelo WhatsApp 21 998 64 66 65 vou repetir 21 998 64 66 65 e vai falar assim Cadê o catálogo? Todos os produtos que chegar no seu catálogo vão estar com frete grátis para todo o Brasil. Presta atenção. Frete grátis para todo o Brasil. Além do frete grátis os produtos do catálogo também estão com desconto. Lembrando que o catálogo é só para quem é inscrito aqui no canal Flazueiro. Então não vacila não. 21 998 64 no 66 65 chama lá pede o catálogo e mano aproveita as promoções. Não pode dar mole. O de hoje foi isso. Quem não é inscrito no canal se inscreve no canal acione o sino da notificação lembrar você lá no nosso canal secundário está a cobertura do embarque do Flamengo e daqui a pouquinho meu amigo Pedro lá da Argentina vai me mandar também a chegada do Flamengo lá na Argentina a gente não conseguiu e fazer a cobertura porque o Flamengo a fronteira está fechada lá está o maior problema para sempre na Argentina mas tem um grande amigo lá mandar um abraço para Pedro mandar um abraço também para a irmã do Pedro a Júlia mandar um abraço para o meu parceiro Leitininho ô Leitininho tamo junto mandar um abraço também para Vitória que é a namorada do Pedro mandar um abraço para um garoto do Ceará que mora com o Pedro que eu esqueci o nome dele moleque ponta firme demais aquela rapaz que me recebeu muito bem quando eu fui na Argentina tamo junto então o de hoje foi isso se inscreve no canal acione o sino da notificação deixa o like valeu tamo junto e a nós